Bom, meu nome é o André, estou aqui na Campus Paribas Brasil 2008 E assim, pô, foram semanas de várias expectativas Conhecendo o pessoal na internet, então foi super legal chegar aqui na fila mesmo Encontrar o pessoal que a gente tinha conhecido pelo Orkut Chegar aqui e encontrar tudo o que eles tinham prometido De tecnologia, do RoboQuaz Poder ver isso de perto, trocar informação Conhecendo o espanhol, conhecendo o argentino Conhecendo outras culturas, tentando se entender um pouco a resposta da língua Então, assim, pô, muito legal mesmo, sabe Trocando muita informação, pô, o pessoal do Nordeste que está aqui Está dormindo assim na barraca do lado Então, assim, pô, o grande barato da Campus Paribas Está sendo realmente a troca de informação com eles, sabe Um grande intercâmbio de cultura